Salve Mãe de Misericórdia, Mãe de amor, de graça e perdão Dos cativos, esperança e guia, dá-nos, Mãe, Tua bendição Ó Maria, ó Maria, Mãe de misericórdia Maria, a Mãe Aparecida, Nossa Rainha Padroeira, está de mãos postas em oração E vem nos lembrar que é feliz e bonito o povo que vive unido na fé Eu convido você agora a olhar para Nossa Senhora, colocar seu pedido, a sua prece Pedindo graças de receber em sua vida o perpétuo amor da Mãe Aparecida Então olhe para Nossa Senhora, peça com fé Juntos vamos iniciar, traçando sobre nós o sinal da cruz Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Senhor, coloco a minha vida em suas mãos E peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda a minha prece E assim colocamos nossas intenções do WhatsApp, mensagem que os devotos deixaram para Nossa Senhora no dia de hoje com a Jéssica Verdade, olha muitas intenções aqui, vamos acolher então o pedido da Eliane que é de Almirante Itamandaré no Paraná Bom dia, saudades de Aparecida, o meu filho Elan de 5 anos é um devoto mirim Menino Jesus de Praga, cuidai das nossas crianças Amém Eliane, tem foto aqui para a gente conhecer? Ou pequenininho, gente, ali naquela área da cidade do Romero Espaço dos devotos mirim com pedalinho Belezinha, viu? Vamos rezar pelo seu filho, rezar por todas as crianças Um abraço para você, Eliane A Emanuela disse, bom dia, hoje eu e meu marido Felipe comemoramos o aniversário de um ano da nossa filha Sara Estaremos reunidos juntamente com a Trindade Santa para celebrar a vida desta linda menina Que foi uma enviada de Nossa Senhora de Fátima e pela intercessão de Santa Rita de Cássia Era para estarmos no Brasil, junto com nossos familiares, para comemorar este momento Mas confiamos que Deus sabe de todas as coisas A Emanuela é de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos da América Emanuela, um abraço para você É isso, olha, parabéns pela sua linda filha Que Deus dê muita saúde e muita paz Celebrem sempre a vida a cada dia, viu? Vamos aqui colocar vocês em oração e toda a família Também a Márcia Arioli, de Medianeira, no Paraná Bom dia a todos Gostaria de agradecer a Nossa Senhora Aparecida Pela graça de hoje podermos comemorar os 58 anos de casados dos meus pais José e Verônica Ventura Eles estão assistindo agora lá em Florianópolis, Santa Catarina Márcia, tem foto aqui para a gente ver a família? A família aqui no santuário, que registro bonito Deus abençoe vocês, saúde, paz, parabéns Família deve ser celebrada, a família é Porto Seguro E é por isso que nós colocamos você, que é da família dos devotos também Neste momento, na oração aqui da novena de Aparecida, não é padre? Rezando por todas as famílias, lembrando que Nossa Senhora foi mãe, teve uma família, esposa de São José Ela também ampara, cuida, protege as nossas famílias Bete, você tem também alguma intenção, pedido para colocar? Eu quero colocar sim, quero colocar todas as pessoas que estão trabalhando, que estão à frente Nesse momento difícil que a gente passa Hoje aqui no programa, nós recebemos muitas ligações Alguns corações muito aflitos, preocupados com a nossa economia Preocupados também com tantas mortes que a gente fica sabendo Então que Deus agora, acolha seu coração, você que está nos acompanhando Coloque todas as suas preocupações no altar de Deus E vamos pedir para a nossa mãe Aparecida, que ela cuide de nós Que ela conforte o nosso coração E assim, então, queremos apresentar todos os nossos pedidos diante da mãe Lembro também da intenção de um xará meu, o padre Reinaldo Bigão Que é missionário redentorista, também celebra o dom da vida no dia de hoje Rezemos por ele E assim, rezemos a Nossa Senhora Ó mãe querida, acolhei e intercedei por nossas súplicas Ó mãe, protegei nossos lares Maria, aclamamos a vós Ó mãe, amparai os idosos Maria, aclamamos a vós Ó mãe, dirige nossos jovens Maria, aclamamos a vós Lá no céu Rogai a Deus por nós Lá no céu Rogai a Deus por nós E agora nós queremos também ouvir da palavra de Deus Que vem alimentar a nossa alma Bem disse o padre Ferdinando, né? Quanto que a palavra de Deus vem nos auxiliar nos caminhos de Jesus E assim, então, com a Beth nós vamos ouvir o salmo de hoje Quem é igual ao Senhor nosso Deus Que nas alturas tem seu trono E se inclina para olhar os céus e a terra Ergue da poeira o indigente Levanta o pobre da imundice Para fazê-lo sentar-se entre príncipes Entre príncipes do seu povo O salmo de hoje é 113, versículos 5 e 8 Amados irmãos e irmãs Este salmo vem refletir Aquilo que Maria cantou Magnífica, né? Derrubou do poderoso de seus tronos Ele levou os humildes Nossa Senhora canta assim, né? E assim, então, este salmo vem Nos fortalecer também nesta fé O quanto Deus está olhando Para aqueles que estão sofrendo Estão passando por dor Por dificuldades Deus está ao nosso lado E vai nos fazer reerguer Vai nos trazer ânimo Vai nos trazer uma vida nova À medida que nós ouvirmos da sua palavra E colocarmos também A disposição de viver o seu reino De levar uma mensagem de fé Aqueles que precisam De tomar posse cada vez mais desta palavra De ser sinal Sal da terra e luz no mundo Para aquelas pessoas que estão ao nosso lado Então eu convido você hoje Aí na sua casa A tirar um momentinho também Para pegar o Magnífica E rezar junto com Nossa Senhora Dom Orlando sempre nos fala Que nós deveríamos rezar o Magnífica Como nós rezamos as Avemarias E porque Maria exulta Se alegra em Deus E assim, à medida que nós rezarmos também o Magnífica Vamos alegrar em Deus Que realiza maravilhas em nós Amém! E assim então Olhando para Nossa Senhora Vamos juntos rezar Uma Ave Maria Por todas as famílias Por você devoto de Nossa Senhora Para que continuem sendo amparados E receba a mesma alegria De Nossa Senhora em sua vida Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Agora e na hora De nossa morte Amém! Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Ah Padre, onde que eu encontro o Magnífica? Pega aí a sua Bíblia Na sua casa Lá no comecinho de São Lucas Você vai encontrar Então eu não vou contar Qual capítulo não Você vai procurar Para você conhecer um pouquinho mais Da palavra de Deus Então nós vamos ver a anunciação do anjo Nós vamos ver Nossa Senhora que visita Isabel E aí no finalzinho ali Maria canta a Deus alegremente Dizendo né Minha alma glorifica ao Senhor E você também vai glorificar ao Senhor Junto com Nossa Senhora Assim nós queremos também pedir a benção da água Se você separou a água aí na sua casa Vamos juntos rezar pedindo a benção Para que esta água se torne vida em nossas vidas Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Dignais ó Pai bendito Abençoar esta água Fonte de vida e purificação A água que lembra o dia do nosso batismo A água que lembra os feitos de Deus Na história da humanidade A água que lembra também A água viva que desceu do coração de Jesus Possa nos transformar Abençoar esta água que temos aqui Que temos em casa Que ela possa cada vez mais Nos fortalecer Para viver uma vida nova Uma vida na graça Dignais abençoar esta água Para que ela se torne também remédio Curando as feridas do corpo, da alma e do espírito Daqueles que o usarem com fé Respeito e em espírito de oração Tudo isso nos pedimos Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida E em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Tá aí Água abençoada Obrigado né Vamos juntos pedir a benção final Agora né Jéssica Sim Padre Vamos pedir a Deus Não é que abençoe a todos Que estão nos acompanhando Nesse momento Então você estenda a sua mão Aí na sua casa A Bete e a Jéssica também Estendendo a mão Para receber esta graça Que vem do céu Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Pela intercessão De Santo Afonso e São Geraldo Desça sobre vós E sobre as vossas famílias A paz, a saúde e a força E a bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Continua